Será que existe a possibilidade de nós termos um tsunami no Brasil? Bom galera, assista esse vídeo e fique por dentro desse assunto e possa aí comentar, ter argumentos para poder comentar e explicar aos seus amigos. Eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo, sou pedagogo, um apaixonado pela educação e venho aqui ajudar você a responder esse questionamento. Primeiro, peço que você dê aquele joinha se gostar do vídeo e marcar aqui a sua presença também, se inscrevendo em nosso canal. Bom, sempre quando nós temos algum acontecimento, seja um terremoto ou então, por exemplo, uma maré muito baixa, surge esta pergunta. As fake news começam a bombar. Meu Deus, vai acontecer um tsunami e vai destruir toda a costa brasileira. Primeiro, vamos responder ali esse primeiro acontecimento. Sim, nós temos terremotos no Brasil, apesar da Cláudia Leite cantar que aqui não tem terremoto. Tem terremoto, sim. O que explicam os terremotos no Brasil são as falhas geológicas e também a propagação dos abalos sísmicos, as ondas sísmicas de terremotos que acontecem, por exemplo, no oceano. E aí essa propagação acaba chegando aqui, claro, de menor magnitude. O Brasil tem uma vantagem, que o nosso território está localizado no meio da placa sul-americana, dando a nós uma melhor, uma maior estabilidade geológica. Porém, não estamos livres de terremotos, como eu falei, devido a esses dois fatores. Um outro fator que as pessoas acabam comentando é quando nós vamos ter ali a maré, a maré se exige, a maré alta. Então a maré vai subir e ela vai recuar nesse processo que existe. Vou deixar aqui para você um vídeo aqui no card explicando as marés, como elas acontecem. Então é importante você entender também. E aí quando acontece, por exemplo, na cidade que eu moro, que é Camboriú, que a maré recuou demais, os meus alunos, as pessoas começaram, meu Deus, vai acontecer um tsunami. Sim, porque quando se forma um tsunami, o tsunami, que ele é uma onda gigante, mas a palavra tsunami significa, em japonês, onda no porto. À medida que acontece esse terremoto na água, vai formar a ondulação e aí vai formar essa grande onda. Ela vai se deslocando, a onda é como um rolo, ela vai puxando, como se fosse um rolo, a gente enrolando ali uma toalha, e ela vai crescendo o seu tamanho. Puxando, né? Atraindo toda a água que está à frente dela. Então é por isso, a maré vai secando. Algumas pessoas, nas áreas principalmente que tem tsunami, elas estão lá na praia. O terremoto aconteceu muito distante, não foram alertadas através das mídias, apesar de hoje ser muito mais fácil. Quando a maré recua do nada, opa, é um tsunami. De uma hora para outra, rapidamente ela recuou. E aí a onda vem e acaba causando grande destruição. Então quando aconteceu, por exemplo, em Camboriú e outras cidades, de esse mar recuar, muito as pessoas ficam nessa dúvida, ficam com aquela informação na cabeça. Ah, se o mar recuou, está tendo uma grande onda que está puxando. Não. O motivo desse grande recuo do mar é uma combinação de alguns fatores. Nós temos a lua, sim, por exemplo, a lua cheia ou a lua nova, que é quando acontecem essas grandes amplitudes de marés, com a combinação de ventos, né, que vão soprar nesse sentido, para fora, e também, por exemplo, que pode complementar a formação de uma área de alta pressão lá no Oceano Atlântico. A gente sabe, né, que vai acabar ali exercendo toda essa combinação, promovendo, assim, esse grande recuo das marés. Então, esse é o fator, não tem relacionado ao tsunami, tá? Então, quando você vê essa maré, não vai dar bobeira e fazer vergonheira aí, né, meu Deus, é um tsunami! Calma lá, não é um tsunami, é apenas a maré e a combinação de outros fatores. Isso é uma anomalia, é algo fora da normalidade. Tá, Marcelo, então, temos ou não tsunami no Brasil? Primeiro, nós não temos um potencial de gerar um grande terremoto no meio do Atlântico. Por quê? Porque as placas tectônicas, elas vão exercer alguns movimentos. Elas vão exercer um movimento de se aproximarem, que é um movimento convergente. Vamos exercer um movimento de se afastarem, que é um movimento divergente. E um movimento de se deslocarem, né, na vertical, que é um movimento transformante. No Atlântico, você está sabendo que acontece um movimento divergente. Você sabe a teoria, né, da derivas continentais, aonde a América do Sul, por exemplo, era colada, né, na parte africana. E aí, devido a esse movimento divergente, nós fomos nos afastando. Então, as placas estão afastando. O que vai acontecendo? Quando elas vão afastando, o magma vai entrando, né, e vai preenchendo, formando até algumas ilhas, né, formar toda uma cadeia que existe ali por baixo da água, que é a dorsal oceânica. Então, os terremotos que vão acontecer são terremotos de menor magnitude, que não geram, assim, o potencial para uma ondulação que acabe chegando na costa brasileira ou na costa dos Estados Unidos, né. Então, isso a gente tem que entender, que por isso nós podemos afirmar para você que a chance de ter um tsunami no Brasil, ela é muito remota, ela é muito remota. Diferente já do Pacífico. No Pacífico, temos movimentos convergentes, e esses movimentos, quando eles vão convergir, vai acontecer o quê? Uma placa, a placa oceânica, deslizando por baixo da placa continental e formando um dobramento. A gente chama área de subducção, né, deslizar por baixo, e vai formar, por exemplo, a Corredeira dos Andes, as Grandes Montanhas Dobramentos Modernos, que é um movimento convergente. Se as placas se aproximam, pum, geram, sim, abalos mais significativos. Então, no Chile, é, sim, temos a condição, já tivemos, historicamente, vários tsunamis lá na costa, né, oeste da América do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico. Já o Brasil, devido a essa questão da placa divergente, nós dificilmente teremos acontecimento em um tsunami. Tá, Marcelo, mas tu não falou 100%, você falou 99%. Sim, falei 99%, porque existe uma possibilidade bem remota. E os geólogos, eles fizeram um estudo e apontaram que existe um vulcão lá na Ilhas Canárias, né, lá entre a África, por exemplo, e a Europa, que pertence à Espanha, e ali é um vulcão, né, que tem essas atividades. Se tiver ali, por exemplo, uma grande atividade sísmica, que gere um grande terremoto, e aí também que parte desse material do vulcão ele seja expelido e caia muita terra, né, caia muito magma caindo na água, e aí sim ele pode gerar essa ondulação. E essa ondulação, ela pode, ela pode sim chegar e gerar um tsunami no Brasil. Então os geólogos do mundo inteiro que fizeram estudo, né, para poder fazer um levantamento das possibilidades, eles apontam essa, o 1%. Aquele 1%, 99% né, 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 mas aquele 1% é o tsunami, pode sim gerar. Fique atento, tá? Então, essa é a possibilidade. Então, respondendo aí as perguntas sobre, tem terremotos? Sim, temos terremotos. Tsunami? Dificilmente. Apenas 1%. A questão das marés, Marcelo, o que não acontece? É a combinação de fatores aí, né, que a gente tem no nosso clima, no tempo de um modo geral. Então, nós temos ali a maré, que é um fator aí que acontece, aí vai ter a maré de água, né, que vai subir muito, se exija, vai e volta, que é na lua nova e lua cheia, pode combinar com ventos naquele determinado momento. E também, né, acontecimentos de áreas de alta pressão no oceano, que vão promover aí essa atração, promovendo assim, essa anomalia. Então, quando alguém falar pra ti, bom, não existe essa possibilidade, né, a possibilidade é muito remota. Pra que aconteça um tsunami, temos que ter a erupção vulcânica num vulcão na Ilhas Canárias. E a possibilidade é muito pouca. Então, vamos parar de compartilhar fake news. Eu sou inscrito no canal Geografia Iradia. Bom, mais uma vez eu peço que você comente aqui, tire a sua dúvida, e a gente grava vídeos aí pra esclarecer assuntos importantes pro seu dia a dia. Em época de fake news, de todos os lados, dependente da visão política, a gente tem que estar preparado pra seguir a ciência, falar o que realmente acontece. E é isso que eu peço pra você. Beijão no seu coração. Vamos juntos. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.